Ae, é a nata de São Paulo que tá no toque E aí, que funk insano, lançou mais um hit, vengode Ocultona, toma que toma sequência do draco Procedimento, ela quer que bate, mas fica de sacanagem Nós só foguetão nas prates, toma que toma sequência do draco Procedimento, ela quer que bate, mas fica de sacanagem Nós só foguetão nas prates, ó nós aqui Faz jogo pra tentar fazer negócio, cancela essas ideias de sorte Se eu mesmo sou meu fechamento, maluco, bolado Com uma parte parada, estando no som, na minha nave lacrada A gente recorre lá na mensagem, pelo insta, vindo seus stories E dançando com as amigas, né? Qual é que é? Cola na banca, troca um papo, fim de semana, fica malandro, vai, vai Ocultona, toma que toma sequência do draco Procedimento, ela quer que bate, mas fica de sacanagem Nós só foguetão nas prates, toma que toma Procedimento, ela quer que bate, mas fica de sacanagem Nós só foguetão nas prates, ah, ei, ei Se eu quiser dividir, é assim que é Maluqueiro original, faz você se apegar Nós começa maciando pra depois nós amassar Fiz você se eludir, no jantar, no timbolinho Te beber pra encaratar, te comer no jet skin É limpo nesse bundão, quando toca do G.W Vai maluco, mexe a bunda, desfruta do seu gigado Não ligar pra minha fama, eu vejo que é verdade Nós até fala que ama, na hora da sacanagem Caiu no papo do traque, já sabe o procedimento Toma, 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 aproveita o momento Putona, toma que toma, sequência do traque Procedimento, ela quer que bate, vai ficar de sacanagem Nós só foguetando as partes Toma que toma, sequência do traque Procedimento, ela quer que bate, vai ficar de sacanagem Nós só foguetando as partes Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque E aí, que funk insano, lançou mais um hit, vingode